Música 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 Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Eu sou que vai em suas mãos Música Uma vez Música 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 Mais uma coisa que eu quero lhe dizer Deus te ama assim como tu és Mesmo quando demônios dizem que não há sozão O meu Deus diz que é uma honra de Deus com você Pode ser um boneco em nome de Jesus Uma vez, outra vez Vai em frente, em frente um pouco mais Quem sabe eu olho aqui Vamos buscar as mãos eu sigo Toda vez, outra vez Tudo bem Tudo bem Não desista, vai em frente Deus Eu não sei o que tu veio fazer hoje aqui Só sei que essa angústia, ela vai cair Porque onde Deus entra, Satanás não fica de pé Aonde ele tem trabalhado, ele vai cair Se ele tem de angustiado, ele vai cair Se ele tem de afrontado, ele vai cair Se ele tem de afrontado, ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Ele se eu pegue a culpa aqui Ele se eu pegue a culpa aqui Ele se eu pegue a culpa aqui no chão Ele vai cair Eu não sei você, eu sou um campo de guerra É o maraçal e a câmpora 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso?